É aqui que você mora, Vinícius? É. É? Eu não conheci seu quarto, cara. Posso conhecer seu quarto? Pode, vamos lá. Olha essa cama do Bem 10, que louca. Rapaz, olha só aqui. Tudo isso aqui é festa que você participou de sanfoneiro? É. Quantos anos você tinha aqui? Muito pequenininho, rapaz? Eu acho que é uns 6 anos, não me lembro. 6 anos. Você começou a tocar sanfona com quantos? 3 anos. Olha isso aqui, menor ainda. Com essa idade, você já sabia o que fazer nessa mão aqui? Não, eu só tocava nas teclas. Nas teclas daqui, né? É. E é verdade que você está fazendo os seus showzinhos já por aí? Já. E já está ganhando um dinheirinho? Já. Você comprou essa sanfona? O seu dinheiro? Aham. Rapaz, bate aqui, moleque. Isso aí. Orgulho, né? Deve dar orgulho, né? Para o pai e para a mãe, né? Legal demais. Inclusive, aquele sonho que você falou para mim lá na escola, que você tinha um dia de tocar com o Zezé de Camargo, né? Uhum. Né? Isso é um grande sonho, né? Então deixa eu te falar uma coisa. Ah, ô, Helenice. E Clare, vem aqui, por favor, aqui. Fica aqui do lado do Vinícius, por favor. É o seguinte, eu vou te contar uma coisa. Na verdade, eu preciso perguntar para a sua mãe e para o seu pai. Mas, sabe o que a gente fez? Eu mostrei o vídeo de você lá, tocando no programa do seu sanfona, para dois amigos meus. Uns caras que também são bons, assim. Também tocam bastante. Também fazem bastante show e tal. E eles gostaram, acharam que você tem um grande talento e queriam muito te conhecer. O nome deles é Zezé de Camargo e o outro chama Luciano. Agora, eu quero saber. Podemos ir? Tem que pedir para o seu pai e para a sua mãe. A gente pode ir para São Paulo, levar você para conhecer o Zezé e o Luciano. Ai, meu Deus. Você vai querer? Vai ser um sonho realizado, vai? Vai. Vai? Vem cá, dá um abraço, vem. Vai lá dar um abraço para o seu pai e para a sua mãe, vai. Ai. Ai, mamãe. Ai, mãe. Consegui. A mamãe sempre falou que você ia conseguir e que um dia você ia conhecer. Você ia... Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. É muita emoção, né? Você sempre quis isso, né, molecão? Né? Desde que você vê o filme deles, quando a história deles pequenininho, né? Vamos lá conhecer eles? Vamos. Vamos? Então, ó. Mãe, pai, vamos fazer essa mala? Vamos preparar as coisas? Vamos? Vamos. Vocês ajudam, Vinícius? Ajudamos sim. Ajuda? Ganha um abraço também ou não? Parabéns, amiga. Parabéns. Você é o melhor colega que eu já tive no mundo. Ah, não fala assim, mulher. É verdade. Vai lá, vai. Vai arrumar sua mala. Vai que nós temos que ir. Vamos embora. Vamos que nós temos que ir que eles estão esperando, ó, pá. Se o Vinícius já ficou assim, sabendo que ele vai conhecer o Zezé e o Luciano, imagina como ele não vai ficar na hora que ele descobrir que ele vai ser chamado no palco para tocar com o Zezé e o Luciano. Muito bem, Vinícius, Elenice, chegamos aqui. Você tá achando legal? Tô. Muito. É bacana, né? É. É grande, né? Tô. É. Você se imagina assim, fazendo um showzão assim, com uma foto sua assim, daquele tamanho ali, pra todo mundo ver e tirar foto junto com você? Ah. Uhum. Tem que pensar, né, cara? Mas é isso aí, meu. Tem que pensar mesmo. Tem que pensar. Tem que querer. Então, ó, vou te falar uma coisa. Ah, olha quem tá ali. Você conhece aquela ali? Não. Não conhece aquela não? Lembra dela lá no programa? Chama... Como ela chama mesmo? Juju. Lembra? Ah, agora eu tô lembrando. Tá lembrando. Vem aqui, vou falar oi pra ela. Oi, Juliana. Finalmente, né? Vocês chegaram, né? Chegamos. Caramba. Ó o Vinícius aqui. Vinícius, você que é um sanfoneiro. Tudo bom? Tudo bom. Você tá muito chique. Tá parecendo uma Santana, meu. Ah, eu falei que você estava parecendo uma Santana, cara. Tá muito bonita. Tudo bem, dona Lenice? Tudo bem. Parabéns. E o seu filho é muito lindo, muito querido, muito fofo. Agora, tem uma coisa, ô Juliana, sai de lomba? É. O Vinícius não sabe. Mas, deu certo aquela coisa lá? Ó, deu trabalho pra caramba. Mas deu. A gente tá rindo, sabe o que que é? Sim. Sabe não, né? Não. A Juju organizou um presente pra você. Ih, droga. Quer saber o que que é? Uhum. Mostra aí o trabalho que deu pra fazer. O Vinícius não sabe. O Vinícius não sabe. Vamos, Juliana. Ai, é pesado. Ih, é pesado, hein? É, é pesado e grande. Que isso, eu trouxe uma pizza? Não, não. Ela pediu pizza? Não é pizza não, pô. Se fosse pizza, não pesava tanto assim. Que que é? Bota no chão pra gente abrir. Pode por aqui? Meu, seu presente, cara. É quase do seu tamanho, Vinícius. Abre aí. Abre aí, ó. Aqui, ó, no zíper. Pois, vai. O que será? Abre mais aqui, ó. Caramba. Abre lá do outro lado. Que legal. Rapaz, olha isso daqui, moleque. Olha isso aqui, Vinícius. Eu vou te falar uma coisa, cara. Essa daqui é uma sanfona profissional. Essa é de verdade. Essa daqui é uma... Eu acho que ela tá até um pouco grande pra você e pesada. Tenta ver aí como é que tá. Ela é um pouquinho pesada ainda pra você. Sabe por quê? Porque essa daqui você vai levar pra sua vida. É um presente nosso, do Legendários, pra sua vida. Tá bom? É a melhor marca que tem pra você poder fazer os seus shows e seguir adiante, levando a gente junto com você. Muito simples. Tá bom? Tá muito pesado, né? Deixa eu dar um suporte aqui. Ajuda ele aí. É. Você quer abrir? É sua, rapaz. Faz o que você quiser. Caramba, meu. Eu nem sabia que negócio abrir. Nossa, que legal. Olha quanta tecla que tem, né? Comparado com a sua, né? Nossa. Nem sei onde começar. É, mas eu vou te falar uma coisa. Cara, você vai aprender. Essa daqui é igual a que o Zezé toca. É tipo essa daqui. Sampona profissional, é. Trava ela aqui em cima. Agora, vamos fazer uma coisa, porque eu tô vendo, pelo horário e pela movimentação ali embaixo, que a banda do Zezé foi passar o som. Eu não sei se a gente pode, mas você gostaria de entrar lá no palco pra ver a banda tocar? Porque o Zezé e a Luciano nem chegaram ainda, mas a banda tá lá passando o som. Você quer ver? Vamos lá? Vamos. Então vamos embora. Vamos. Olha só. Aonde é que você tá? No show do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo e Luciano. Olha a estrutura que eles têm. Ó. Teclado, guitarra, backing vocal, bateria. Ó. Ó o palcão, cara. Aquele ali, ó. O Hélio, ele é o maestro, ele que organiza as músicas todas, os arranjos, tudo. Aquele? Aquele ali, ó. Quer ver? Fala, Hélio. Tudo bem? Tudo bom? Esse aqui é o Vinícius. Fala, garoto. Esse moleque aqui é um talento lá da cidade de Barroso, interior de Minas Gerais. Aprender a tocar sanfona sozinho, sem ninguém ensinar ele. Vem do filme do Zezé. Legal. Vem do Os Filhos de Francisco, vem do DVD. Bacana. Será que não dá pra ele tocar um pouco a sanfona dele pra vocês ouvirem? Você dá uma opinião? Vamos tocar? Vamos tocar. Tá nervoso, rapaz? Tá nervoso? Toca a princesa do Jack, ó. Pro Hélio ouvir, pra todo mundo ouvir. Tá bem. Vamos lá. Tá nervoso, rapaz? Vem cá, molecão. Vem cá, molecão. Oh, molecão. Olha quem me ouviu você tocar zanfona, cara. Bonitinho. Ele tem que segurar aí, velho. Bonitinho, tem que tocar. Cagá, braça. Ele não me reconheceu. Ele tem que tocar. Nem reconheceu. Ele reconheceu, mas não acreditou. Ele foi assim, sabe, estocado. Você é bonitinho demais. Tudo bem? Olha só quem viu e ouviu você tocar, moleque. Que lindo. Com quantos anos você começou a tocar? Três. É, me contaram lá, me mostraram um vídeo seu tocando. Exato. Vem cá, ó. É o seguinte, cara. A gente foi lá, vira aqui assim, pra todo mundo ver você. A gente foi lá te buscar em casa. Você falou que você tinha esse sonho. E olha só quem veio aqui. Toca bem ou não toca, Gisele? Toca. Nossa senhora. Lembrei de mim quando eu comecei a... Ó. Ouviu o que você até tá falando? Ah, toca que era... Tinha mais ou menos essa idade, 7, 8 anos de idade. Tinha uma santa por sua? Uma que eu já tocava na grande, uma santa por uma grande já. Já... Que era pequenininho. Só apareceu... Só apareceu o olho. Os oinho por cima, né? É, mas eu acho que você já tá ficando grande pra essa sua, não tá? Tá precisando de uma nova, não tá? Nós demos uma nova pra ele aqui, ó. Ah, é? Essa aqui, ó. Vocês já entregaram pra ele, ou... Entregando. Ah, é? Entregando pra ele que a gente quer que vocês autografem. Deixa eu ver onde eu vou autografar. Essa marca é a melhor marca de sanfona do mundo. Tá ouvindo? Falei pra você que era. Essa cantar é italiana. É? Espero que um dia você também conte uma história musical com a gente. Olha aqui. São todos os discos que nós gravamos. Rapaz. Todos os... Esse é um presente seu e da sua mãe. Agora, escuta aqui, molecão. José falou que vai fazer uma coisa com você agora, que é seu sonho. Luciano já falou que quando eles forem estar no Legendários, você vai estar lá. Agora, você precisa realizar seu sonho pra ser um dia inesquecível e cantar com esses dois aqui. Então, ó. Coloque sua sanfoninha. Que agora é a hora. Que me adianta viver na cidade. Se a felicidade não me acompanhar. Adeus, caldinha do meu coração. Talvez, então, eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a morada, começou a cantar. O satisfação, a rei e o moão. Outra vez, pra não sair da montar. E vou escutando o carro e a rã. Eu sabia que eu tenho um jeito de cantar. Por nossa senhora, eu sei tão querido. E vou apreendido por ter me deixado. Esta nova vida, aqui na cidade. E tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem. Mas não me convém, eu tenho pressão. Eu digo, vou ver. Mas esta noite, não sabe se estende. E eu fui guiar, estou aqui cantando. E vou te escutando. Alguém está chando, vou pra te ligar. Essa imagem já diz tudo, né, gente? Definitivamente, foi um dia inesquecível na vida do Vinícius. Mas eu tenho certeza que também foi pro Zezé de Camargo e pro Luciano. Porque ver um garotinho, tão pequenininho, mas com uma emoção tão forte e um talento tão grande, é de mexer com qualquer um. Quando eu estava ali no palco, olhando o Vinícius, conversando com o Zezé e com o Luciano sobre música, sobre a sanfona, eu não consegui deixar de observar como a música envolve as pessoas, independente da idade. A música conecta as mais diversas gerações.